Música Música Pra acordar o pinhão Pra ver a curva Chegar ali na série Vou até baixar esses vidros que eu não vou ficar com Eu não vou ficar Esse calor não, eu também tô legal Olha como já tá abafado o tempo Música Música É melhor vocês começarem a cantar aí Pra não dar direitos autorais Fala, canta aí Canta aí Dá uma música pra cantar em inglês É negado, bora descer a serra de Mogibertioga Olha isso É 80, a outra hora é 60 É 50, meu Deus do céu Música 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 Tá pra frente a meio do plato Vamos lá. Proribir trafegar pelo acostamento, mas será que tem alguém que acha que pode? Mas será que eu vou ter que passar pela direita, mano? Esse donzelo não sabe que isso aqui é uma faixa adicional não, esse corno de três chifres. Ah, se lascar. Pronto, depois de falar, o caboclo ali vem metendo louco. Só que ele tá numa Land Rover, eu acho que ele não morre também, não. Esse frio, assim. Agora é 60. Vamos ver só a emoção, hein? Ver só a emoção das curvinhas. Segura-se aí. Olha só o plástico aqui. Pamonha. Pamonha. Será que é bom esses pamonhas aí, desses lugares famosos, assim? Aderaço de 100. Ó. Nossa, pamonha. Aderaço de 100 é uma pamonha. Eu queria comer o milho assado. Inclusive, eu gosto assado. Eu gosto assado. Na praça, assado na praça. Nossa, isso é muito mais. Inclusive, também é bom o milho. Sim, eu gosto de milho de todo jeito. Quando era aquele milho bem duro. A partir de uma certa idade, você não pode mais comer milho, senão é mordendo milho e os dentes voando. Já não tem dois dentes. Invista nos dentes, querido. Já não tem dois dentes. É barato arrumar dentes. Vou virar político, arrumar esses dentes. Aí, elas vão conseguir colocar a parrente junta e o de trás que fica o espaço. Isso. Vou colocar. Porque é o meu comandamento. Então, vai no dentista. Não, não, não. Tá, não, não. Tem que ir pra você. A tejetão, eu tô aqui. Tô aqui, eu tô acionando aqui a ventoinha do ar-condicionado. É, eu tô aqui. Porque eu tô aqui, 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 eu tô aqui. É bem caro, não. O Playdivike, o Onez vai também. O Onez, levou o Gabriel no carro? Não, não, não. Tá na série. Aqui, o Playdivike. Só aqui, ele não faz com o nome. Vai por indicação, né? Paga a máscara, mas é a melhor pessoa. É, mas é o que eles fizeram de restauração, mas ele fez que não, ele, gente. A máscara. E lá, parece que tem alguma coisa errada. Isso. Tem que ir por indicação. Aí, eu vou pra ver se precisa fazer alguma outra coisa e ir pra colocar, ver se você pode colocar o aparelho também. É, na casa, ele vai dizer se você precisa ou não. Entendeu? Ele incomoda, tem vez que machucam isso daqui. E eu também tô em torno, tá faltando um aqui. Então, mas ele vai avaliar, né? Ela tem que ir por dois. Vou colocar implante com o aparelho. O implante é três mil reais cada vez. Lá atrás. Eu conheço, eu conheço, um que é dois, ele faz pra mim por dois. Quem? O doutor Adilson. Então, é o mesmo lugar que o preto vai, então. Mas ele faz pra mim, por preto ele não faz esse preço. Depois que ventaram o liquidificador, a pessoa não precisa mais dente, não. Só moer e beber água. Traga o frango, o feijão, o arroz, moe tudo e toma. Eita, amigada, bora que bora descer a serra de Nogiverto de Oca. Eu tô com aquele demônio daquela caneta azul da cabeça, deixa que eu saia de casa, mano. Já ouvi um monte de música pra ver se tira da minha cabeça, mas não tem jeito, velho. Demônio saiu pra ir de você agora. Caralho, você tá... Precisa de ir urgente e ir no psicólogo, velho. Você é louco. Acabou que você tá me devando. Eu tô com ele, você se... Tem que ir urgente no psicólogo, mano. Você tá doido. Tá agindo demais, velho. Eu cago é todo dia, né? Três vezes. Adarce, senhora. Adarce, senhora. Cambucê. Oi? Cambucê. Estamos no Cambucê, São Paulo. E não gostei daquela nuvem ali, não tô gostando dela. Adarce, senhora. Adarce, senhora. Tô ficando com fome já, viu? Adarce, senhora. E aí, beleza? E aí, beleza? Sozinho, foi embora. Tá, 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 tá. Estão desando aqui. Tô achando que vai anoitecer de novo aqui. E aí, beleza. E aí, gente. Tô achando que vai. Ótimo. É... 23 toneladas É o máximo aqui Vixe Maria Parece que nosso rolê vai ser furado Teneblina Já são 9 horas da manhã O sol estralando É a Mitsubishi ou é uma BMW lá na frente? Você é louco, vocês são perfilos demais Quem? Quem? Já está no final de novembro E esse tempo não muda Dá licença Agora começou a garoa Uma banho de chuva Já para a cerveja fica na chuva Eu não vou perder a minha viagem não Passou a ultrapassagem aqui Porque a última vez que eu tentei Me pegaram foi R$1.500 de multa Senão eu ia arriscar Não aguento ficar andando Na velocidade de 30 km Viu que carro é? É um Mitsubishi Está na frente do Civic lá Parece É 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 Não É É É Agora eu sou convertido Faço mais isso Paquistadoras Serra do Mar Estudar Eu estudava isso aqui Quando eu estava na escola Terceira, quarta série Serra do Mar Em geografia Eu lembro que foi a última coisa Que eu fiz antes de fugir da escola Olha lá, o Mitsubishi mesmo Deu o penga no povo ali O cara não aguenta ficar atrás Não aguenta não Aqui devia ter uma tracejada Pra o cara dar uma benga nesses caras Eu fiz isso lá na Bahia A polícia viu Foi atrás de mim E me deu uma multa de 1.500 Aí eu fiquei meio traumatizado Queria ver a vista Como é que eu vejo a vista No Sunday Plane Nem o vídeo vai ficar bom Puta que pariu É um rolê furado Agora eu vou filmar até lá embaixo E vou ficar na chuva lá Quando chegar lá Que bom que eu já vim com calça E tá calor Me tá calor Então eu tô... Então eu tô com frio Tá com calor Tá com calor Tá com calor Abrindo E aí Tô cagado mesmo Nem o vídeo vai ficar bom Você tá panando assim o que? Você acha que vai sair a lebrina pra frente? Vai chegar lá, a gente procura um bar e enche a cara aí Fazer o que? O trecho eu queria mais filmar Olha só Ah não, é a pintura da...